Eu não faço acrobacia, né? Ainda, quem sabe um dia. Eu queria também ser acrobata, queria fazer de tudo. Estou num momento bem especial da vida, todo mundo me pergunta o que eu faço para me cuidar, para ter uma boa forma e eu acho que o segredo é a alimentação saudável. Nem sempre, porque a gente não é radical, eu como adoro chocolate, adoro os doces bons. Nada de ficar se entupindo de besteira, que também não é legal. Agora, exercícios sempre, desde que eu me entendo por gente, eu pratico dança, yoga, ginástica, musculação. Eu sou muito eclética nesse ponto, eu não gosto de fazer só uma coisa. Eu queria fazer de tudo, mas não dá, sou somente uma pessoa e eu gosto de cantar. Cantar e dançar está bacana para uma atriz, então estou investindo mais nisso.